Em Angola ganhas em Coanzas, aqui ganhas em euros, compensa-te muito mais que fazer espetáculos aqui e depois... Porque o euro é uma moeda forte, aliás, todo mundo em África que tentou criar uma moeda forte, lhe mataram. Eu acho que isso já é passado por teoria de conspiração, mas que tem um fundo de verdade. Sempre que a África toma uma medida de unificação, ou tem um líder africano que tem uma medida de unificação, quer criar, por exemplo, a União da África, Estados Unidos da África, criar uma moeda própria, criar uma espécie de... assim como é a União Europeia, porque esse modelo das uniões é antigo, tu tinhas a União Soviética, que fazia lá a luta com os Estados Unidos, porque quem não sabe, Estados Unidos não é só um país assim, é uma União de Estados, é como o Brasil, que também é uma federação. Sim. É uma federação. Porque eu estudei essas merdas, estás a ver, não sei se vocês sabem, mas eu estudei essas merdas. Sim, sim, é para tirar aquele estereótipo, não é? Tu queres mostrar às pessoas que é... Não, espera, tira-se até que ano. Não, não, eu sou formado em Relações Internacionais e Análise Política. Ok, ok. Fala Universidade Técnica de Angola, não é? Ok. Não toca como falou. Exatamente, não é tipo Oxford e tal, mas é Angola, mas aprendi alguma coisa. Então, sempre que houve um líder que tivesse essa visão, essa visão de União da África, desapareceu. Arranjaram uma forma de demonizar essa figura e foi, tipo, imagina, o Kadhaf tinha esse projeto. Antes de parar, era o projeto que eu devia criar. E porque quando a África tiver essa união e tiver uma moeda, a moeda fica mais forte porque é uma moeda que representa 54 países, anda dali em cima a baixo, torna o comércio interno dentro de coisas mais fácil de se processar e obriga que os países que venham de fora tenham que comprar as coisas naquela moeda. Não é? Ao contrário, conforme acontece aqui na Europa, o euro é uma moeda forte porque representa todos os países que fazem parte dessa união. O dólar idem. E nós podíamos fazer o mesmo com a África. Ok. Por isso é que o Kwanza, o Kwanza não vai longe. O Kwanza nem dá para a coisa. Esquece. E tu quando, por exemplo, ganhas cá, não é? Fazes a conversão, perdes muito dinheiro ou nem por isso? Não, não, não. Ganho muito. Ganho muito, caralho. Não, mas ganho um euro, um euro equivale a 696 Kwanza's. Exatamente. O que é que tu pagas com isto? Com 696 Kwanza's? É para 600, dá para comprar um bocadinho de pão, dá para comprar café, dá para comprar ali um... Dá para quase fazer a despesa? Para um dia? Não, imagina. Se eu quiser fazer um mata-bicho básico, para mim, imagina um pão com chá, um pão com chá, dá para fazer isso. Ok. Ou mesmo um pão com ovo e chá, dá para fazer isso. Mas estás a falar de ir a comprar ao supermercado, não é? Não, não, supermercado não. Não, supermercado não. Há o mercado informal que é o que representa a maioria do nosso mercado. Nosso mercado não é, digamos que é 90% informalizado. Pois, porque também dizem que Luanda, por exemplo, é uma das cidades mais caras do mundo. Porque também nós não entendemos, mas aqui é cara, Luanda é uma das cidades mais caras do mundo e é a capital do país, por isso é a mais habitada. O que vive em Luanda é a população toda que vive em Portugal. Claro, sim. A Luanda tem mais de 10 milhões de habitantes. E seria aquela malta que vem a trabalhar... Só a capital? Para a embaix... Para a... Como é que se diz? Na embaixadoria que se diz, olha. Não, é para a embaixada. Para a embaixada, já. Pronto. Essa malta que vem de empregos de Portugal para a Angola é basicamente essa malta que tu dizes. Que está... Ou seja, que os portugueses que tu dizes que vivem assim melhor, se calhar é essa malta que trabalha em Portugal, que recebe em euro e que vai trabalhar para a Angola, para onde for. Ou não? Que representa esses 10 milhões? Não. Não, não. 10 milhões. Só Luanda tem 10 milhões de habitantes. Não, não, não. Luanda tem 10 milhões de habitantes, mas 10 milhões de habitantes é na maioria mesmo angolano. O que é que aconteceu? Porque durante o período da guerra, nós nos tornámos muito bom nisso. Eu analiso e imagina, vamos trazer aqui, vamos que é ser tipo a escravatura e tal, o processo todo de colonização, essas coisas que são estruturas diferentes. Nós começamos a combater em 61, em 61 começa o conflito colonial, a guerra colonial, a altura que os países queriam acabar com a cena da colonização e algumas potências resistentes resistiram a ceder à independência às suas colónias. E Portugal foi um deles, fazia todo sentido, porque a Angola era praticamente o gerador da economia de Portugal. Largar assim, eu entendo que Salazar não estava a ver muito bem essa ideia de deixar isso só ir assim. Claro, claro. Imagina, é o que te dá dinheiro e depois dizem, não, vais ter que largar isso. Sim, que isso foi uma altura em que o Estado português estava cheio de dinheiro. Não, era uma altura, tipo, a Angola era considerada a joia da coroa, era de lá onde, porque a Angola era o maior exportador do mundo de vários produtos, como café, algodão, o nosso dinheiro não era de petróleo. Nós não tínhamos tocado no petróleo, ninguém tinha cavado nada, nem nos diamantes. Era mesmo só a agricultura que fazia o grosso daquilo que era a economia de Angola e exportava a nível mundial e isso representava grande parte da economia portuguesa naquela altura. Então, Salazar disse, é para largar isso, não vamos, não é bem assim e não houve um processo de transição saudável. E depois, o que é que acontece? Começámos a combater, até 74, vocês com arma, nós vindo a cocatana, não tínhamos capacidade, não tínhamos capacidade, sim, claro, não tínhamos, mas nós só conseguíamos ganhar a guerra à noite, está a ver, porque vocês apareciam mais. E a cena das minas, não tem os campos de minas. Não, 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 isso é depois, isso é depois, porque ainda nós não tínhamos capacidade bélica, nós não tínhamos reconhecimento de país, ou seja, os outros países nem sequer podiam nos vender armamento porque nós não tínhamos estatuto de país. Então, isso não nos dava. Quando nós conseguimos comprar arma, vocês falaram não querer mais. Foi 74, dessa revolução do escravo aqui, acaba a guerra em Angola e 75, nos é dada a independência, nós já com armamento pronto para combater e vocês falaram não. Então, nós pensamos, já temos arma? Tínhamos medo. Já temos arma? Mas pá, se calhar vamos já continuar porque já compramos, não é? Com quem é? Olha, não paras agora, vamos agora darmos esta merda. Então, ainda fizemos mais quase 30 anos de guerra. Nós começamos, 75, começa o conflito armado. Só para gastar as balas. Para gastar as balas todas e era muita bala, de 75 até 2002. E nós ainda apanhamos o período da Guerra Fria, em que o mundo viveu em conflito e a cena de empurrar a parte mais fraca. E nós, obviamente, sempre representando o capim e a indústria bélica a precisar de guerra, não é? Para poder vender mais armamento. Um tropa custa caro. É um bom investimento. Então, é importante sempre manter as guerras ali no ativo. Porque quem entende um bocadinho disso e pesquisa um bocadinho mais, que eu vou ver que a indústria bélica, ela patrocina muitas guerras. Claro. Porque, imagina, nós, 30 anos a combater, nós nunca produzimos nem uma bala. Onde é que nós tiramos essas armas todas, essas balas todas, para durante 30 anos continuar a fazer tiro? É como a Senhora do Afeganistão. Os Estados Unidos vendem as armas e depois essas mesmas coisas. Exatamente. Dá sempre ali, as grandes potências, os grandes países continuam a influenciar. Só que agora, como já não é direto, porque existe uma, dentro, é para as Nações Unidas, depois da Segunda Guerra Mundial, criou-se ali o acordo de não ingerência. Ou seja, os países não podem ingerir-se nos problemas alheios. Tipo, na briga do vizinho, você não põe a colher. Mas agora há ali contornos, não é? Então, tu crias, se calhar, alguma discórdia interna e depois vais apoiando essas pessoas. Chego aqui no Poderose, quero destruir com essa merda, crio um conflito entre vocês e depois vou-vos apoiando. Exato. Vou-vos apoiando, sempre com armamento, sempre com coisa, para vocês manterem esse conflito. Mas não tinhas hipótese, porque nós temos a Sheila. É pá, a Sheila dá-nos logo dois chapados. E resolve o problema, está ali a Sheila. Olha, vamos falar de coisas mais alegres, mas é... Estão a ficar tristes? Comedião. É, falar de guerra, mano. Se for da guerra, não é?